Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como algumas pessoas pediram algumas informações sobre a areia Viva Verde, né? E algumas estavam em dúvida em qual comprar, qual era melhor, porque a Viva Verde ela tem duas linhas, né? As duas são super premium, mas tem a Vida Descomplicada, que é essa aqui, a vermelha e tem a Limpeza Plena. Eu gosto, assim, mais da Viva Plena, Limpeza Plena, a roxinha, por quê? Qual é a diferença dessa pra essa? A diferença é que essa aqui, a Limpeza Plena, ela tem a máxima eliminação de odor e a outra não. A outra, ela tem eliminação de odor, mas as duas são tão boas quanto. Porém, essa daqui é ideal pra quem tem mais de um gato, ok? E o torrão, ele fica sólido imediatamente, tanto pra essa quanto pra essa, né? A diferença maior é que essa daqui é pra quem tem, desculpa, pra quem tem mais gatos e essa daqui é pra quem não tem, né? Tanto os gatos. Mas as duas são excelentes. O preço é o mesmo, só muda mesmo a necessidade de cada pessoa. Olha, já tem gente lá na caixinha de areia vazia, porque eu vou mostrar pra vocês a consistência de cada areia. Como eu já tô usando essa daqui, né? Eu vou mostrar pra vocês como está o torrão. E vou mostrar como é a consistência de cada floco, né? Essa daqui tem um floco mais durinho. Eu vou abrir e vou mostrar. Então, eu vou abrir aqui. Olha, ela não quer sair daqui. Ela não quer sair porque... Agora, porque ela tá aqui, ok? Aí eu vou abrir aqui. Abrindo aqui, ó. Viva verde. Vida descomplicada. Como eu falei pra vocês, no American Pet tava uma promoção de seis sacos desse aqui por quarenta... Cada um saia quarenta e alguma coisa. Vou colocar aqui. Vou mostrar um pouquinho da diferença dos dois... Dos dois granulados, dos dois grãos, né? Das duas areias. Aqui. Deixa eu colocar ela aqui pra vocês saberem qual que eu tô mexendo. Olha. Olha. Esse daqui tem um grãozinho um pouquinho mais... Um pouquinho maior, né? A vida descomplicada. Eu vou pegar aqui um pouquinho dessa daqui pra vocês verem a diferença. Vou botar a mão na... Essa daqui, olha. Olha. A diferença. Essa aqui é um pouquinho mais fina. A limpeza plena. Essa é a limpeza plena e essa é a vida descomplicada. Também na... Essa aqui, ela é boa pra não deixar rastros, né? Que geralmente o gatinho, ele joga um pouquinho de areia fora da... Da bacia higiênica, né? E não fica com os rastros. Ele... Ele evita esses rastros. Não adere muito na patinha do gatinho. O que eu gosto da Viva Verde também é que ela é totalmente biodegradável. biodegradável. E assim... Tem uma parceria com... Com uma ONG não governamental. É... E toda areia que a gente compra... Se reveste pra... Pra uma... Pra um reflorestamento... Eu esqueci o nome. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pro... Pro... Rain Forest Trust. Tudo que a gente compra, né? De areia... É... É... É uma ONG de atuação global desde 1988. Ela faz o reflorestamento das... Das... Das florestas tropicais, né? E... Eu acho bem legal essa iniciativa deles. É... E assim... É... É... Como eu já falei. É... Essa areia, ela é maravilhosa. Mas... Das duas, eu uso mais essa daqui. Porque... São duas gatinhas aqui, né? E ela é... Ideal para múltiplos gatos. Múltiplos gatos. Ela é muito boa. Não levanta poeira. Vocês viram que eu... Eu joguei aqui a... Areia e ela não levantou poeira. Eu vou jogar novamente. Pra que vocês verem que... Ela não levanta poeira. Deixa eu botar bem pertinho. Não. Acho que daqui dá pra vocês verem. Ó. Ó. Não levanta poeira. Não sei se deu pra vocês verem. Não levanta. Ó. Ó. Não tem poeira. Ó. 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 Só que os rindos... Não tem poeira. Ó. 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 como elas já usaram essa daqui eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como fica o torrão olha eu acho incrível gente e não tem cheiro essa daqui não deixa cheiro ó e é muito duro muito duro como já mostrei que ela acabou de fazer então não tá tão duro mas deixa eu ver se tem alguma parte aqui mais durinha aqui ó esse aqui tá bem duro tá igual uma pedra ó não esse aqui também tá ela acabou de fazer ó tá amarelinho ainda eu limpei hoje troquei então aqui tem um aqui ó olha aqui um pedação aqui esse aqui tá parecendo uma tapioca tá parecendo uma tapioca e assim e não tem cheiro aí não tem cheiro é incrível é o que eu recomendo é o seguinte ela pode ser jogada no vaso sim mas se passar de 10 12 horas de torrão não coloca no vaso tá junta coloca no risco no saquinho até porque também fez de de gato né tem um protozoário causa toxoplasmose e é bom botar no saquinho né mas aquela coisa de rápido pode jogar no vaso sim se não tiver passado de 12 horas olha aqui ó esse aqui ó esse aqui eu não tinha visto ó esse aqui tá bem duro e não quebra ó ó como eu já havia mostrado no outro vídeo ó ó ó e algumas pessoas me perguntaram o quanto que ela dura um saco de quatro quilos um saco de quatro quilos é aqui em casa com duas gatinhas das duas semanas por quê porque essa areia ela 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 é econômica por quê quando o gatinho faz o xixi e o cocô ele é muito legal porque não contamina a areia que está ao redor daquele xixi e daquele cocô porque fica um torrão só ali naquele local então a o restante da areia é aqui no ao redor, fica bem limpinho, entendeu? Então, ela é bem econômica por causa disso, e assim, eu tô ficando mal acostumada porque eu só tô comprando dela, né? Aí, o ideal é comprar logo um estoque, igual no American Pet, tá? Uma promoção que sai a 40 reais, e vale a pena, né? O custo-benefício, tem que ver o custo-benefício do cheiro que fica no ambiente, não fica cheiro de xixi de gato, e você fica fora o dia inteiro, né? E o gatinho fica super limpinho, sem risco de pegar doença, tem que ver mesmo o custo-benefício de cada um, ok? Então, obrigada, uma boa noite, se inscrevam no canal, deixem o like pra ajudar a comprar o saquinho de areia delas, que eu faço esses vídeos com o maior carinho, ok? Deixa o like aí, curte e recomende para os amigos. Até a próxima, ok? Beijo!